Develi Santos Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro Aumenta o som que hoje, a parra é sem limite Tem birote de whisky, mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar O piseiro, som de paredão Chama E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro Aumenta o som que hoje, a parra é sem limite Tem birote de whisky, mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar Vai WS, vai safalhar Vai o balançado, bebê E aí, dá pra piseiro Rasga É o piseiro mais dançante do Brasil Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que Pega, pega, vai É quando a bala e vem Ouvi se juntar com o seu neném É quando a bala e vem É quando a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também É quando a bala e vem É nome de camarote, shows, acertei, produções e Batangue, promoção Batangue, safadão Namora à distância, dá muita saudade Tá demais Pois vinda Pega o Guanabara e vem Demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem-se embora E aí, safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Ouvi se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem E se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Oh 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 É o piseiro, é o piseiro de paredão E venha só o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada O meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Cai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Ô pressa, minha floreminha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando vem Rebolando o bumbum, vai quicando vai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje tá querendo mais Rebolando o bumbum, rebola neném É só um de paredão Rebolando o bumbum, rebola neném Quem não sabe mais Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, rebola neném No arco, quem não sabe mais Vai bater no paredão Levei a Nuaquite Neto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefã Viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefã Vai! Ai meu Deus, essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de burrão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o quê? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefã Viaja um mês pra Paris, no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefã Ai meu Deus, essa novinha tem olefã Vai! Mano meu meu girl, pra Amsterdã Valora meu pai, que hoje eu tô pronto pra parar, querê? Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Bunda pra cá, eu disse pra pra pra, pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo rir Chama, ai vida, ai vida Nação pituseira no piseiro com nós Caraca eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tô ficando pirado vendo ela rebolar Beleza que desce bem meu filho, é school Alô major, alô major Alô major esportes Chama E hoje tem porrô, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar E hoje tem porrô, tem piseiro Caixa-se a menina até o dia arraia Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca porrô, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota porrô, bota elas pra dançar Olha que a loura moreninha ruiva Eu disse a loura moreninha ruiva Eu disse a loura moreninha ruiva Toma, toma, toma E não desimplifique Construir ou reformar tem que ser Simplifique meu filho Vai por mim Passa aí no grau É o meu Hoje tem porrô, tem piseiro A noite toda eu quero ver você bailar Mas hoje tem porrô, tem piseiro Caixa-se a menina até o dia arraia Olha que chama, chama ela que elas vêm Bota porrô, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Bota porrô, bota elas pra dançar Olha que a loura moreninha ruiva A moreninha loura moreninha ruiva A loura moreninha ruiva A moreninha loura moreninha ruiva Eu disse a loura moreninha ruiva A moreninha loura moreninha ruiva Eu disse a loura moreninha ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva Toma! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Ramonovitch Atualizei Atualizei Daquele jeito E o jacãozinho da caixa Oê O sembrador ou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão O sembrador ou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar E o sembrador ou um pancadão Te trouxe na base certa Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Bruna e a faruga pensar Que é automático Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar 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 Que é automático Já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria, não putaria A festa tá legal Mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de 11 horas A culpa é toda minha Não posso reclamar Eu era solteiro E inventei de casar Já dormi a noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Tudo isso Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria Sim, putaria, sim Se para o meu parceiro, o táxi O chope em caca O pina é grande O brother O bravo o seu legado Bruna e o bicho Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria A festa tá legal Mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando Já passou de onze horas A culpa é toda minha Não posso reclamar Eu era solteiro E inventei de casar Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Tudo isso Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria Sim, putaria, não putaria Sim, putaria, sim Putaria, sim Putaria, sim, menino Tô me acabando de viver Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá Com as amiguinha Botando pra adorar Mas só tinha o curto Descendo até o chão E cada rebolada É um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha Agora tem que ser os dois Dá uma chance pra nós E outra Nós somos exigentes Se der pra um Dá pra outra Tem que ser por dois Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá com as amiguinhas Tá, tá lutando pra adorar Vai Tá de shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é o chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Tá, 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 tá A gente sai o dinheiro de dinheiro Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Agora com barões é nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós A gente sai o dinheiro de 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 dinheiro Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo que eu preciso E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Sorrinha, safadinha, luta prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Sorrinha, safadinha, luta prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia Vem com o reinozinho que é farra todo dia Aumenta o paredão e desce o rapidão Vem com o regra qual o paredão e derrter Vem com o reinozinho que é farra todo dia Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou sair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Biu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou sair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Biu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Chegou, 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 chegou Morre isso a mil do pizinho, chamando a porta pra bebedeira Que esse não valeu, que esse não valeu, que esse não valeu, que esse não valeu Música 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 Chamei lá com os amigos, quem chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bateu saudade do pretinho aqui Música Música Aí foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bateu na base Música 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 Eu tô aqui sofrendo na solidão sem você, tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissada e mais, ela vem me seduzindo, é pole sentar pro pai Ela é envolvente, ela é envolvente, a sentada diferente, mexe até com a tua mente, como ela acha a pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro que do outro, você desce e me usita, mande eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deleiro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.